O frio chegou ao interior do rio. Em Campos dos Goitacazes, o agasalho voltou às ruas e a temperatura não passou dos 24 graus. Estou acostumado com o frio aqui no Campos, não, de jeito nenhum. Agasalhado, uma hora dessa, que vai estar frio mesmo. Nós estamos acostumados com o calor, né? Rapaz, muita bruxa, três bruxas aqui, ó. Muito frio mesmo. Nossa, muito frio. Não estou acostumada com isso, não. Não saberia viver no sul de jeito nenhum. Uma ventania provocada pela passagem de um ciclone extra-tropical assustou os moradores da Praia do Farol de Santo Amé. A mudança climática também trouxe transtornos no litoral do município. A praia registrou ressaca. A força da água invadiu a estrada que liga a Praia do Farol à Barra do Furado, que também registrou a queda de poste. Mesmo com o sol, as temperaturas estão baixas. Muitos, inclusive, agasalhados. Mas se de dia as pessoas já estão sentindo frio, imagine durante a noite, onde a expectativa em campos é de 12 graus. Como encarar isso? É, eu já vou estar preparado, já vou deixar duas cobertas já de noite preparado, porque vai ser tenso. Fazer o quê? Não dá pra fazer. Picolé não dá. Picolé não dá, não. Sério? Misericórdia. Vou passar frio de verdade, né? Vou passar frio. E como é que você vai encarar? Bem, vou usar agasalho, né? Calça, agasalho e é isso. Fortes rajadas de vento também causaram estragos na região dos lagos. Em Cabo Frio, uma árvore caiu sobre um quiosque em uma praça. Ninguém ficou ferido. A gente chamou-se a autarquia, responsável por esse tipo de serviço público, para fazer o corte dos troncos e a retirada imediata, porque ela foi arrancada na base, com toda a raiz dela, por causa do vento forte. E ela caiu em cima de um carrinho de pipoca e também com alguns galhos acima do quiosque, estragando um pouco o telhado, mas felizmente não havendo vítimas, só havendo a perda patrimonial. Isso foi um ciclone extra-tropical que se formou na costa sul do Brasil. Ele passou bem longe aqui da região, mais perto que ele chegou com o centro dele, a 2.200 quilômetros de distância, mas o raio do vórtice era muito grande, ele tinha 1.700 quilômetros de raio. Então atingiu a partir de ontem a nossa região aqui também, com ventos de 52 quilômetros por hora com rajadas, causando esses estragos e também deixando o mar agitado. Em Arraial do Cabo, os passeios de barco foram cancelados. Na Praia Grande, a bandeira vermelha sinalizava que o mar não era recomendado para o banho. A Defesa Civil orienta que a população evite atividades náuticas, de pesca e banhos de mar. A Capitania dos Portos cancelou o passeio de barco devido às condições de navegação. Em Búzios, duas árvores caíram. A estrada da Baía Formosa ficou interditada, ninguém ficou ferido. Já no bairro Sem Braças, uma árvore caiu na Praça Zé Paraíba após intensas rajadas de vento.